Bom, minha gente, nós seguimos aqui no plantão da Polícia Civil de Santa Cruz do Capdaribe acompanhando as ocorrências de Santa Cruz e região. Nós vamos falar agora de uma situação que um adolescente de 17 anos foi apresentado aqui e a informação que ele estava ameaçando um integrante da Guarda Civil Municipal de Santa Cruz. Essa bronca aconteceu aqui na cidade. Vou conversar com o inspetor Ademir, que vai trazer mais informações a respeito desta situação. Ele identificado, apresentado aqui no plantão, alegou que para a equipe da Guarda Civil para exatamente cometer o crime de ameaça. Positivo. Recebemos as informações sobre a situação da ameaça. Quando nos dirigimos até o local, o mesmo havia se evadido. Quando em dirigência localizamos e abordamos, na abordagem o mesmo não teve nenhuma reação. E quando a gente indagou mesmo, é um procedimento comum, que geralmente, após a ameaça, o mesmo nega. Mas a gente fez a condução para que o mesmo possa responder pelo crime de ameaça. Por que tudo isso aconteceu, o inspetor Ademir? O que causou essas ameaças? Relatos da vítima que o mesmo constantemente fica ao redor da casa da mesma e ao ser indagado pela vítima, o mesmo disse. Aí foi onde ele fez as ameaças, dizendo que não tinha medo, que não era de ameaçar, era de fazer. Essas ameaças, elas aconteceram de forma presencial, através da internet? Como foi que aconteceu? Não, presencial. As pessoas estavam, as vítimas estavam em casa. O acusado estava próximo à casa e aí, ao ver a conversa entre os dois, aí aconteceu a ameaça. O jovem, uma pessoa já conhecida do efetivo da Guarda Civil Municipal de Santa Cruz, ou essa foi a primeira vez que ele foi conduzido para um plantão de uma delegacia? É a primeira vez, né? Tendo em vista que o mesmo não reside, pelo menos a informação que o mesmo não reside aqui em Santa Cruz de Caparibia. Bom, de qualquer forma, a Guarda Civil Municipal conduzindo o menor aqui, evitando uma situação pior, vítima e o menor apresentados exatamente na delegacia. A partir de agora, o delegado de plantão que vai dar exatamente, autuar esse menor pelo crime de ameaça. Positivo, né? Ainda estamos concluindo a ocorrência, mas já apresentamos e agora só falta ser ouvido para fechar a ocorrência e, em seguida, ser liberado. O menor, ele chegou a citar-se? É viciado em alguma coisa? Não, não. Relato do mesmo que não tem nenhum vício, não. Nome da equipe da Guarda que participou da condução deste menor de 17 anos para o plantão da Polícia Civil? É o Inspetor Ademir, o André e Barros. Ok, muito obrigado ao Inspetor Ademir, conversando aqui com a equipe do Santa Cruz Online. As imagens do Lucas, você segue aqui acompanhando a informação com credibilidade, não só de Santa Cruz do Caparibia, mas de toda uma região. Santa Cruz Online, todo dia. O compromisso nosso é informar você a informação com seriedade. Obrigado.